Salve, salve galera esperta DJ! Hoje eu vou falar novamente, eu insisto em falar de compassos, porque esse é o grande segredo para mixagem dar certo, então é necessário que você entenda sobre o compasso, batida, pitch, ok? A partir do momento que você entender o que é compasso, que o pitch está certo e saber trabalhar o compasso, você vai fazer as suas mixagens ficarem top, ok galera? Então a partir do momento que você souber já o que é compasso, você vai trazer a música para frente, para trás, fazer com que ela realmente se encaixe na outra música que você vai mixar, ok? Então, preste bastante atenção que vocês tenham certeza que vocês não vão se arrepender e é o melhor assunto assim para quem tem interesse realmente em aprender, então se você já sabe, se você já é DJ, então esse vídeo aqui talvez não vá lhe interessar, ok? Isso aqui é mais para quem está iniciando, ok? Tá? Então vamos prestar atenção que os compassos eles podem ser inteiros ou quebrados, ok? Sempre a música, ela vai ter um momento, claro que vai ter um momento ali que o vocalista falou demais, né? Então, teve uma explosão na música, então a música reiniciou novamente, tá? Então você que fica contando aqueles compassos ali, vocês têm que prestar bastante atenção porque essa quebra aqui, ela pode quebrar aqui no meio, não tem problema. O ruim é quando essa quebra afeta a sua mixagem, porque se ela for afetar a sua mixagem, você tem que saber quanto que foi essa quebra. Então, para a gente saber, o compasso está inteiro? O compasso está inteiro quando todas as batidas de entrada, de início, elas deram até oito. Se ela deu até oito, reiniciou, deu até oito, reiniciou, deu até oito, reiniciou na próxima, então ela não está quebrada. Por exemplo, essa aqui. Vamos supor que aqui tenha um compasso, dois compassos, três compassos, quatro compassos. Então, ela tem quatro compassos de oito. Então, eu represento esse número aqui por quatro barra oito. Significa que ela tem quatro compassos de oito, tá? Isso numa forma simplificada que eu tenho ensinado sempre nos meus vídeos aí, ok? Então, se ela deu quatro de oito, tá? Então, aqui eu posso dizer que não teve nenhuma quebra de compasso, porque ela respeitou as oito todo o tempo. E aqui, nessa parte onde tem esse risquinho aqui, eu representei como se a música tivesse iniciado tocando todos os instrumentos, né? E vocais aqui. Então, dessa parte aqui, você tem que mixar nessa parte aqui. Então, nessa parte aqui, você já tem que cortar a música que estava tocando antes, né? E aqui, a música já segue sozinha. Então, quer dizer, você pegou uma música que começa só com batida, então, ela tem quatro compassos de oito. Então, você verificou, contou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi para o segundo compasso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, você foi para o terceiro compasso. Aí, contou de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, você também contou aqui nessa próxima, deu as oito e não teve nenhuma quebra, aí sim que a música entrou com todos os instrumentos, então, ela não teve quebra, ok? Tá? E a mesma coisa, você vai fazer lá no break, né? Então, você vai deixar a música tocar e tal. Então, naquela parte onde você vai fazer a mixagem, você conta ali para saber quantos compassos deu, ok? E aí, deu. Bom, aqui eu estou citando um exemplo de quatro de entrada e também aqui quatro de oito, né? Na parte onde você vai fazer a mixagem, ok, galera? Tá? Então, falando de compassos inteiros ainda, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que aqui tem um, dois, três, quatro compassos para você mixar a próxima música, ok? Tá? E aí, eu represento aqui como quatro barras, né? Eu também posso colocar, dizer que isso daqui corresponde a quatro barra oito, porque são quatro compassos de oito. Então, eu posso colocar quatro oito, quatro barra oito aqui representando ela, tá? Então, como já falei nos outros vídeos, galera, se você vai mixar uma música que seja quatro de oito, você não tem trabalho nenhum aqui. Por quê? Porque aqui tem quatro de oito, tá? Se ela tem quatro de oito, você pode pegar qualquer música que tenha quatro de oito e aí, assim, você não se preocupa em saber quanto tem no anti-break. Lembrando que tudo que tá antes do break é anti-break. Tudo que tá pós o break, depois do break, vai ser pós-break, ok? Essa música, ela poderia ter outra parte para mixar também. Vai depender da música. Tem músicas que tem duas partes onde você pode mixar, tá? E se ela não tiver uma parte apropriada, só com batidas para você mixar, você vai ter que dar seu jeito. Você tem aquele famoso se vira nos trinta, ok? Tá? Agora, se não der também para mixar no se vira nos trinta, aí sim, você baixa a música e reinicia a normal, a outra, tá? Tem muitas músicas que realmente vai ter música que não vai ter o início legal para você mixar ela, como também vai ter música que não vai ter uma saída para você sair dela também. E tem músicas que nem vai ter nem entrada nem saída e aí você vai ter que tocar do mesmo jeito. Você não vai passar o laço no pescoço por causa disso, né? Mas se ela tiver break, faça mixagem no break. Se você puder deixar ela tocar mais, deixa ela tocar mais. Se você quer ser diferente, você pega, diminui o grave, entra com o grave da próxima, você fabrica o break. Para isso que muita gente hoje utiliza os equalizadores, ok? Tá? Então, a partir do momento que você dominar essa parte de compasso, você vai ver que vai ficar show de bola as suas mixagens, ok? Agora, voltando aqui de novo, isso falando de compasso inteiro ainda. Vamos supor que você tenha uma música que seja seis de oito, tá? Se você tem quatro de oito aqui, quatro de oito, quatro compassos de oito, como é que você vai mixar uma música que tenha seis de oito, né? Aí você tem a opção, já falei no outro vídeo, você tem a opção de retirar dois compassos da música que você está mixando, ou você pode fazer o mais correto, né? O mais correto de todos, que é você entrar nesse pedaço aqui, ó. O que você vai fazer se ela tiver seis de oito? Se ela tiver seis de oito, você entra duas de oito antes, ok? Nesse pedaço aqui, ó. Você entra duas de oito antes, tá? Que aí você vai encaixar uma, duas e mais quatro que ela vai ter aqui, né? Aí fica o douro, essa aqui passa a ser a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. O segredo é esse, moçada, tá? Você trabalhar o compasso para que ele termine certinho aqui, ok? Porque se você for jogar uma música que tem seis de oito, iniciando daqui, o que é que vai acontecer, galera? Esse compasso acaba, aí você, se você souber que ele vai acabar aqui, você vai dar um corte aqui e vai ficar sobrando duas batidas, aí fica aquela mixagem sem graça, entendeu? Acaba a música e você ainda fica naquele tum, 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 aí depois você fica com cara de bundão. Por quê? Porque você errou a mixagem, na verdade. Se você quer fazer direitinho, você entra duas de oito antes. Ou então você pode apelar, né? Apelando o que eu digo, você pode simplesmente tirar essas duas aqui. Se você utiliza a controladora, você tira dois compassos e marca lá no início, a partir do terceiro compasso. Que aí ela fica três, quatro, aliás, fica três, quatro, cinco, seis. Então ela fica justamente os quatro compassos que você precisa para mixar, ok? Se você for fazer certo, entre duas de oito antes. E se ao invés de seis de oito fosse quatro de oito a música que você está mixando? Mesmo procedimento, pessoal. Ou você retira quatro, ou então você entra quatro de oito antes. É isso que eu digo, que é trabalhar a música para frente, para trás, tá? De forma que elas acabem certinho aqui no final, tá? Se ela acabar antes, fica feio. Se ela acabar depois, pior ainda, ok? Então é para isso que você faz essa matemática, de trazer a música para frente e para trás. A partir do momento que você sabe contar os compassos, você faz o que quer da mixagem, ok, galera? E agora? Vamos complicar mais um pouco. Compasso quebrado. O que é compasso quebrado? É justamente, o nome já está dizendo, compasso quebrado. Então ele vai ter algum momento que vai haver uma quebra, ok? Ela pode quebrar no início, ela pode quebrar lá na hora da mixagem, que seria no break, ok? Então se ela quebra no início, na mixagem, a música pode quebrar o quê? Ela pode quebrar justamente a que você está mixando, a que você está jogando. Então se ela estiver quebrando, você tem que fazer um jeito matemático de ela se encaixar nos compassos, ok? A música pode quebrar também na que está sendo tocada lá fora, né? Então você vai tocar uma música que não está com o compasso quebrado, mas ela pode quebrar justamente naquela que você está fazendo a mixagem ali. Então se ela já estiver tocando, aí você tem que se adaptar, fazer um jeito matemático dos compassos baterem certo, ok? Então o que você tem que entender é que é assim, vamos... Opa, apagou aqui. Compasso quebrado, aqui. Esse compasso está inteiro. Um exemplo que eu estou dando. Esse compasso está inteiro. Esse aqui está inteiro. Esse aqui está inteiro. E esse aqui está inteiro. Então aqui tem quatro compassos inteiros. Mas eu botei um maldito aqui de um compasso quebrado, tá? Então esse compasso aqui, que está antes da música começar a cantar normal, esse compasso aqui, ele corresponde a duas batidas só. Lembrando que cada compasso, ele tem que bater até oito, certo? Então, se ele bateu até duas só e ele não completou até oito, significa que ele está quebrado, tá? Então você conta aqui, um, dois, três, quatro. Quatro compassos inteiros e deu esse aqui que foi só, corresponde a duas batidas e aí a música começa, tá? Isso aqui, ele pode estar nessa parte aqui, antes do break. Esse mesmo exemplo aqui, ele pode estar aqui, ó. Esse mesmo exemplo aqui, ele pode estar aqui. É só você saber quanto é que vale essa quebrada aqui, tá? E então, para você saber quanto vale a quebrada, você continua contando normal, tá? Um, dois, três, aí você analisa. Você conta normal aqui, terminou o quarto compasso, aí você continua contando. Um, dois, e aí você viu que algo deu errado, que ele não prosseguiu. Ele não prosseguiu e já começou a música aqui. Aí você verifica quantas vezes você contou, tá? Um, dois. Por exemplo, se você contou um, dois, e na terceira, aí que a música entrou, significa que ele tem dois compassos, tá? Se você contou um, dois, três, quatro, e aí na quinta, na que seria a quinta ela entrou? Então ela tem quatro compassos, ok? Então a partir do momento que você para de falar, né, que a música entra, significa que é aquele número que você estava contando. Então, um, dois, aí a música iniciou, significa que tem dois compassos. Se você conta um, dois, três, quatro, e aí na quinta ela iniciou, significa que ela tem quatro, entendeu? Que ela tem quatro batidas. Então aqui ela corresponde a duas. Ela poderia corresponder a quatro, ela poderia corresponder a seis, ela poderia, né, corresponder a uma batida que está entre uma e outra também, tá? Tem situações que é assim, tá, galera? Nem sempre vai ser mamão com açúcar. Tem até um ditado que diz assim, como é que é? Nada é tão pior, não. Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque aqui já é ruim, né? Ela pode ficar pior ainda, né? Mas é difícil. É difícil essa situação acontecer, tá? A situação pior que eu digo é que, além dela ter um compasso quebrado aqui, que equivale a duas batidas, você também pode ter um azar de, de repente, ter escolhido uma música que também está quebrada, né? Agora imagina, você está numa música que vai quebrar e ainda pega uma música para mixar que está quebrada. Então evite fazer isso, tá? Porque senão você vai ter que ser um crânio na matemática para fazer isso aqui. Então, o que acontece quando isso aqui estiver quebrado é o segredo que eu vou falar para vocês aqui agora, tá bom? Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui para me desenhar uma situação melhor aqui para poder vocês entenderem. Vamos lá. Com o passo quebrado, galera, faz muito DJ aí tremer na base. Sabe? Às vezes tem DJ aí que esquece, né? Às vezes até a gente que passa muito tempo sem mixar uma música, né? E você acaba não lembrando mais, né? E aí você fica sem jeito. O compasso, na verdade, quando ele está errado, o pitch, a sua sorte é que o pitch não fica. O pitch, ele continua certo. A única coisa que vai ficar é descompassar da coisa, né? Agora, vamos supor, vamos imaginar aqui que aqui seja um compasso, outro compasso, né? E aqui, vamos fazer aqui sempre os exemplos mais fáceis para poder complicar a coisa, né? E aí vamos supor que aqui tenha uma batida quebrada, né? Um compasso quebrado. E aqui continua de novo ele bonitão aqui, né? Ele lindão. Compasso. Pois essa música aqui é o que tira muita gente do... Vamos supor, aqui tem uma, duas, três, quatro, né? Essa aqui é que veio para lascar o peão, né? Veio para lascar o DJ. Ela quebrou. Ela é o que vale a duas. Duas batidas. Duas batidas só. Isso, meu, duas está feio, hein? Cara, vou ter que fazer caligrafia, peraí. Fazer um dois melhorzinho, né? Um dois, aí é aqui. Um, dois, três, quatro. Tá, ok. Então, vamos imaginar que aqui é o break da música. Ok? Vamos imaginar que aqui seria o break. E aqui seria o anti-break. É o que está antes do break. Beleza? O que que acontece, galera? Para mim, acertar fazer essa mixagem, ok? Não adianta eu achar o pitch aqui. Porque, o que é que vai acontecer? Eu vou jogar... Bom, vocês já verificaram esses números aqui embaixo, ok? Isso aqui corresponde a quatro, quatro de oito de anti-break. E aqui, mais quatro de oito de break, ok? Então, eu vou ter que apagar aqui para eu poder desenhar os compassos embaixo aqui. Para vocês verem o que que acontece quando o compasso sai... Começa a sair errado justamente por causa desse camarada aqui, ok? Vou até pintar ele de verde aqui. Isso aqui é nada mais do que um compasso que não ficou inteiro. Mas isso daqui é proposital. Às vezes pode ser uma explosão. Pode ser que o vocalista tenha começado a falar aqui a partir da sétima. Então, ele estica da sétima. Ele vai mais duas, né? E aí, a música volta a tocar de novo, entendeu? Então, isso daqui é o que acontece quando o compasso sai, né? Ele fica descompassado, na verdade. Então, imagina que a música aqui que você está mixando, que ela seja oito de oito. Se ela for oito de oito, você tem que pegar desse compasso aqui, certo? Porque você vai ter que mixar nessa parte aqui, né? Nessa parte você vai ter que mixar. Então, você tem que entrar quatro de oito antes. Se a tua música que você estiver mixando seja oito de oito. Eu estou dando um exemplo aqui de uma música que seja quatro de oito de break, tá? Então, se ela tiver quatro de oito de break e, por um azar, antes desses quatro de oito tiver uma batida a mais aqui, tá? Vocês terão que fazer isso. Porque olha o que acontece se vocês não fizerem isso. Vocês vão jogar a música aqui. Aí, esse compasso fica certo com esse. Esse compasso fica certo com esse. Esse compasso fica certo com esse. Beleza. Tá lindão, né, galera? Só que aí o que vai acontecer? O próximo compasso vai iniciar bem aqui e ele vai até aqui só. E aí, começa a sacanagem, né? Porque ele pegou duas de oito aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai pegar duas daqui e vai terminar todo o tempo errado aqui, olha. Todo o tempo ele vai terminar errado. E aí, galera? Presta bem atenção como justamente na parte que vocês teriam que mixar é que deu errado. Foi tudo bonito aqui, ó. Justamente no anti-break. Que às vezes você nem levanta o canal aqui, tá? Então, no anti-break ficou certinho, bonitão. E por causa desse camarada aqui, dessa batida quebrada aqui, ela ficou dando errado aqui. Pra sorte de vocês, ela só não fica mais feia. Sabe por quê? Porque o pitch continua certo. Continua certo. Porque você acertou o pitch aqui, pam, 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 pam. A única coisa que vai estar errada aqui é os compassos. Porque vai ficar... O compasso, ele tem que modificar junto. Quando você bota compasso embaixo de compasso, fica maravilhoso. Porque tudo vai mudando ao mesmo tempo. A partir do momento que aqui fica essa... Essa... Eu não vou falar palavrão, tá? A partir do momento que o compasso não fica mais batendo igual aqui, tá? O pitch tá certo, porém os compassos estão errados. Tá bom? E isso fica feio. Fica feio, galera, tá? Então, pra você... Pra não acontecer isso, você tem que saber quanto vale essa quebrada. E aí é o que eu falei pra vocês. Vocês contem se for 2. Se for 2, você... Se for 2, já que ela tá mais, se for 2, ela vai ter que entrar 2 depois. Se ela for de 4, você entra 4 depois. Se ela for de 6, né? Você espera 6, tá? E 8 não pode, porque aí já é o compasso inteiro. Ok? Tá? Então, vocês têm que analisar se ela é de 1, se ela é de 2, Se ela é de 3, se ela é de 4, tá? Descobriu o tamanho dessa batida quebrada? Só é você jogar depois, já que ela tá a mais. Isso, nesse caso, que ela tá a mais, tá? Então, vamos supor, você percebeu que ela tá a mais, descobriu que ela é de 2, né? Isso, se ela for de 2, tá? Se ela for de 2, ela podia ser de 4, tá? Podia ser de 6, tá bom? Então, você descobriu que ela é de 2, o que você vai fazer? A partir do momento que você iniciar o compasso, nessa aqui, você conta 1, 2 e joga a partir da terceira. Tá? Joga a partir da terceira, tá? Se ela for de 4, você conta 1, 2, 3, 4 e aí joga a partir da quinta, tá? Sempre assim, tá? Então, se você jogar a partir da terceira, o que vai acontecer? Os primeiros compassos aqui, eles vão ficar errados, tá bom, galera? Prestem bem atenção. Se você jogar a partir da terceira, já que ela tem 2 aqui, então você conta 1, 2, aí você joga na terceira música, ok? E aí, o que vai acontecer? Você jogou o primeiro compasso, aí o segundo compasso, ele vai continuar dando errado, ok? O terceiro compasso, ele continua dando errado, claro, porque você jogou na terceira. E o quarto compasso, também, ele continua dando errado aqui, ok? Só que, o que é que vai acontecer agora? Justamente no break, tá? Justamente no break, isso aqui tem, na verdade ele tem que ir até aqui, mas é isso. Justamente no break, é que vai acontecer, né? Desse compasso aqui, se unir com essa batida quebrada, e aí, o próximo compasso já vai ficar certo novamente, galera, ok? Pode ver, ele ficou certo novamente com esse, esse aqui ficou certo novamente com esse de cima, e esse aqui ficou certo novamente com aquele lá de cima, e esse próximo aqui ficou certo com o que estava lá em cima, ok? Por quê? Porque essa segunda fileira foi aquela que eu falei pra vocês, que se o cara jogar sem descontar o compasso, ele vai ficar descompassado justamente no break. E aqui não, como você jogou a música duas batidas depois, ela fica errada só no começo, mas isso vai estar só no seu fone, tá? Vocês evitem levantar isso aqui, para as pessoas ouvirem, porque isso aqui realmente vai estar errado de compasso, tá? Porém, na hora da mixagem, no break, ela se ajeita, porque você fez o cálculo matemático, você jogou duas depois, ok, galera, tá? Isso acontece em duas, em quatro, em seis, tá? Vocês terão que ver como é que você faz essa matemática. Como é que você sabe que ela está a mais? Quando você conta, você contou, como você sabe que uma batida está a mais? Você vai contando, né? Conta o primeiro compasso, segundo, terceiro, quarto. Aí verifica qual foi o compasso que você começou a contar e não foi até oito. Se ela não deu até oito e a música já iniciou, significa que ela está a mais, tá? Agora, o que acontece quando ela está a menos, galera, tá bom? Vou dar um exemplo agora, de quando... O que acontece quando o compasso ali, na verdade, ele não está a mais, ele está faltando, né? Quando ele está a menos. Aqui, vamos ver uma situação aqui. No fundo, no fundo, às vezes, esse negócio de a menos e a mais, acaba dando no mesmo, né? Mas, vou explicar uma situação aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, três, não foi? No fundo, no fundo, está no meio, galera, tá? Mas, é só uma situação meio diferente aqui. Tá. As vezes acontece, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou explicar isso para vocês? A ideia, às vezes, a gente tem, né? Mas, agora, passar para os outros é que é problema, né? Deixa eu ver aqui. Como é que é uma situação que eu posso dizer que... No caso, ali está a mais, né? Pã, pã. Quando ela está a menos. Deixa eu ver se eu dou uma pausa aqui. Tem pausa aqui? Tem. Não tem pausa, não. Então, deixa eu pensar aqui. Quando é que ela está a menos. Uma situação que a música fica a menos. Na verdade, na verdade, dá no mesmo. Ou a menos, ou a menos, ou a mais, né? É a mesma situação, praticamente. Analisando bem, é a mesma situação. Mas, eu creio que é assim, né? Às vezes, você tem uma situação que... Vamos supor... Quando ela começa antes do esperado, né? Quando ela começa antes do esperado. Vamos supor... Deu duas de oito aqui, né? Aí, você conta aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E, aqui seria a sétima. A música já voltou a tocar daqui, ó. Tá? E aí, nessa situação... Nessa situação, né? A música está... A gente costuma dizer que a música está a menos, né? Por quê? Porque ainda faltava duas... Duas batidas ainda, ok? Então, ficou... Dois compassos inteiros e só sete, né? Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Você disse a seis, só que na sete, ela já voltou a tocar novamente. Ok? Então... O que que acontece nessas situações? Você tem que ficar esperto, né? Porque se ela bateu só seis e na sete já voltou a tocar, então faltou duas batidas também. Tá? Então, na verdade, é a mesma coisa. É só você saber trabalhar o compasso, descobrir como é que você faz isso, ok? Eu vou dar um exemplo aqui agora, né? Porque é sempre bom a gente mostrar aqui, né? Mostrar aqui e depois ir pra música, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo desenhar mais alguma coisa aqui pra que vocês fiquem mais... Mais atento aqui. Mas não tá nem querendo apagar direito isso aqui, né? Deixa eu ver se eu... Cada compasso, vou desenhar um único compasso gigantesco aqui. Tá? Então, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom. Beleza. Então, lembra daquela contagem, né? Um, dois, três, né? Um, aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Cada compasso, ele tem que ter oito batidas, galera, tá bom? Então, se você contou, vamos supor, vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando você ia dizer a sete, a música já começou a tocar. Normalmente, a batida parou de parar ali, então você viu que daqui ela prosseguiu. Já foi, já começou a tocar a música normal daqui. Significa o quê? Que ela tem duas batidas a menos, ok? Ela tem duas batidas a menos. Por quê? Ainda faltava duas batidas pra completar esse oitavo compasso, ok? Muitas vezes, o que que acontece? Também. Acontece, às vezes, efeitos na música, tipo explosão, né? E aí... E aí faz com que o compasso, ele se estique, né? E aí você tem que trabalhar isso também. Então, vamos supor aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Vou desenhar um pouquinho maior aqui pra não dizer que ficou menor, né? Oito. Tá? Eu vou mostrar pra vocês uma situação daqui a pouco que vai ser mais ou menos assim, tá? Então, presta bem atenção. Às vezes, o vocalista, né? Ele começa a falar... Ou então... Ele deu um grito ali na série. Então, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... E aqui, da sétima, né? Ele pode iniciar uma fala daqui... Que o que que vai acontecer? Aí, vamos desenhar aqui o outro compasso. Um, dois... E aí pode acontecer isso. Ele pode iniciar aqui da sétima... Uma explosão, né? Uma explosão... Pode iniciar uma explosão da sétima e ainda pegar mais duas... Mais duas batidas do próximo compasso. Entendeu? Esses efeitos, eles fazem muito em cima de música. Ok? Tá? Então, fique atento. Todas as vezes que você percebeu que a música foi cortada praticamente, né? Que aquele compasso ali, ele reiniciou novamente. Então, fique esperto pra saber se esse compasso não vai afetar a sua mixagem. Ok? Porque se ele estiver no meio da música, beleza. Mas se ele estiver no anti-breaking, ou então no início, você tem que ficar esperto e saber quanto é que vale isso daqui pra poder você descontar as batidas, tá? Então, sempre o DJ, ele vai trabalhar compassos com a finalidade de fazer com que os compassos se arrumem, tá? Porque não é só o pitch estando certo. Beleza? Tá bom? Então, agora, eu vou desenhar uma situação ali que vai acontecer na música do W, a música Hand to Me. Então, a música do W, 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 vou colocar o nome do cara. W, 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 W. Run To Me A música do Run To Me Essa música é muito indício Eu não vou nem falar do início